Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida, uma vida de Cristo, uma vida zoeta, uma vida eterna, vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Não gosto de usar essa palavra, tem que ser, mas é, simples assim, a vida do crente é diferente. A vida do crente é diferente também, porque existem dois tipos de pessoas andando sobre a terra, existem pessoas que foram, vamos colocar assim, lançadas fora, expulsas da presença de Deus e pessoas que foram enviadas por Deus ao mundo. E isso muda muito a consciência de como você anda na terra, isso altera aquilo que você está fazendo, isso muda a forma como você age. Imagine o seguinte, eu tenho uma compreensão de que eu fui expulso da presença de Deus. A primeira coisa que eu vou pensar, não é que eu errei, a primeira coisa que eu vou pensar é que Ele é injusto. Eu vou culpar Ele, foi Ele que me expulsou, e eu vou querer culpar Ele. E quando eu vejo Deus assim, eu não quero Ele, eu não quero estar perto dEle, eu considero que a culpa de tudo que estou vivendo é dEle, eu não aceito responsabilidade, eu não aceito, eu me torno uma vítima e Ele é o agressor. E isso é o que muitas pessoas pensam a respeito de Deus. Se Deus é tão bom, por que que existem pessoas passando fome? E não entende que isso é responsabilidade do homem, que foi o homem que desejou se afastar dEle. Foi o homem que pecou contra Ele, foi o homem que... E não entende que a ação de Deus de tirá-lo do jardim foi um ato gracioso, para que o homem não comesse daquela árvore da vida que estava lá. Agora ele em pecado, se comesse da árvore da vida, não ia ser coisa boa. Então Deus o afastou da árvore da vida, tirou ele e falou, vou resolver isso aqui daqui a pouco. Mas o homem sai de lá vestido, o homem sai de lá com a nudez dele coberta, isso é graça de Deus, favor de Deus com relação ao homem. Então algumas pessoas pensam, eu fui expulso, porque eu sou expulso, eu estou nesse mundo e o mundo é assim, é do meu suor, é do meu jeito, todos nós merecemos isso mesmo e... Não, mas não é a vida que Deus quer para você, não é essa. Isso foi algo que aconteceu porque um homem Adão decidiu. Deus também achou isso injusto, por isso Ele enviou o Seu Filho, para morrer no meu, no seu lugar, para cancelar toda essa questão aí. Para que eu e você hoje pudéssemos estar com Ele. A Bíblia diz que pela fé nós temos paz com Deus, mediante Cristo Jesus, mediante a fé em Cristo Jesus. Agora nós não somos mais expulsos, nós podemos estar na presença de Deus. Ah, mas eu sou condenado, eu mereço essa doença, eu mereço esse erro, eu mereço essa... Eu mereço as coisas que estão vivendo. Não, não é assim. A Bíblia nos ensina em Romanos 8, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Olha, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez. Enviando o Seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. No que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Que não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E não há no seu viver, coisas que possam condená-los. Porque se eu estou tentando viver um conjunto de regras, essas regras me condenam. Se eu pegar meu carro e entrar em uma via na contramão, a regra de que eu só posso ir na outra direção, me condena. Mas aqueles que vivem pelo Espírito, são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito, contra as coisas do Espírito, não há lei. Porque ele cumpre a vontade de Deus perfeitamente. Aquele que está no Espírito, cumpre a vontade de Deus perfeitamente. A vida dele é espiritual. E a vida espiritual é a vontade de Deus para nós. E nós estamos vivendo essa vida. Então, a lei do Espírito de vida me livra do pecado da morte. Consequentemente, estou livre da condenação do pecado da morte. E agora estou vivendo a vida que o Espírito tem em mim. A vida que o Espírito tem para mim, é a vida de Jesus. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E Cristo não vai ser condenado por regras. Ele é a perfeita, Ele é o cumprimento da lei. Ele é o cumprimento da lei. E porque eu estou nele, e a vida do Espírito se manifesta em mim, contra essas coisas não há lei. Então, não há condenação. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aí o crente, ele vem com um pensamento diferente ao mundo. Ele não está pensando como expulso. Mas Jesus nos ensinou, dizendo, novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Olha o desejo de Jesus. Paz seja com você. Ah, eu não encontro paz, eu não acho paz, porque eu faço isso, não tenho paz, eu faço aquilo, não tenho paz. O desejo de Jesus é, paz seja com vocês. Você quer paz? Entregue sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. E Ele diz, paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. Uau. Nós não estamos aqui como pessoas que foram expulsos da presença de Deus. Nós estamos aqui como pessoas que foram enviadas por Cristo Jesus. E aí isso muda. Se Ele me enviou, Ele é uma pessoa boa, bondosa, amorosa, que tem cuidado de mim. Quando eu sou enviado por uma empresa a uma outra localidade, quem é que cuida das minhas necessidades lá? A empresa. Se Ele me enviou, quem é que cuida de mim? Ele. E Ele cuidou de mim, entregando o Seu Filho e me dando da Sua Palavra. É como se Ele falou assim, eu vou te enviar e eu vou depositar uma grande quantia, um grande valor na sua conta bancária. Sempre que você desejar, você não precisa pedir para mim. Use daquilo que eu já depositei. Então Ele depositou essa vida em nós, a vida de Cristo, uma vida que Cristo chama de vida abundante. Ele depositou uma grande quantia de palavras, essa palavra que é Espírito e vida, que é viva e eficaz, e nos nossos corações. Ele diz, viva, usufrua. Você foi enviado. E aí você tem a oportunidade de pegar aquilo, olhar para esse mundo e falar, Ah, eu sou diferente. Eu sou diferente, eu fui enviado por Jesus. Eu fui enviado para esse lugar. E como enviado, esse lugar não determina quem eu sou. Esse lugar não diz como eu tenho que viver. Esse lugar não diz quais são os meus princípios. É aquele que me enviou, quem cuida de mim, é Ele quem me dá a direção, é Ele quem me enviou. E eu vou viver baseado nessa aliança que eu tenho com Ele. Com Ele. Essa é a vida do Espírito. A vida do crente. A vida do crente. Nós não estamos aqui como expulsos. Nós estamos aqui como enviados. Como enviados a este mundo. E com tanta coisa que Ele nos entregou. Tanta coisa que Ele fez por nós. Você acha que eu vivo por medo? Você acha que eu vivo esperando recompensa? Ou você acha que eu vivo em gratidão? Eu vivo em gratidão? Esse foi mais um episódio do Gades. Graças a Deus é sexta. Espero que você tenha gostado. Gostaria de pedir que você compartilhasse com alguém, com um familiar. Manda naquele grupinho lá do WhatsApp, né? Que tem um monte de gente. Para que eles também possam ser edificados pela Palavra de Deus. Nós temos um episódio novo todas as sextas-feiras, né? Ao meio-dia no Spotify, Romulo Carvalho. E às 18 horas no canal do YouTube, Aba TV Brasil. Continuem abençoados.